A Casa de Maria realizou a 21ª Festa da Misericórdia. A celebração de encerramento foi no Dia da Misericórdia e contou com a participação de vários fiéis. Luzirene Leite Moura, fundadora da comunidade Chamados da Luz, fala de como foi a programação da festa esse ano. Rodrigo, essa festa esse ano, eu digo que ela me surpreendeu, né? Por todos esses anos que a gente vem realizando essa festa. Esse ano ainda nós pudemos ter duas missas todos os dias, né? Durante o período do trido, né? Da Festa da Misericórdia. Então, assim, pra mim, nunca tinha acontecido. Então, esse ano, eu falo, esse ano que foi, assim, grande, muito mais graça que todos os outros anos. Assim, muitas bênçãos sendo derramadas, né? Um momento muito lindo, muito forte. Eu digo que, assim, realmente é um momento de muita emoção na presença do Senhor. Essa novena, ela é realmente maravilhosa. Tem tudo a ver com a nossa história. A celebração foi presidida pelo padre Jefferson Alves, que é pároco da paróquia de São João Batista e foi concelebrado com o padre Eudinei Carneiro, pároco da Catedral. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos encerrando a Festa da Misericórdia nesse dia instituído por São João Paulo II a pedido de Santa Faustina Kowalska. Realizamos a vigésima primeira Festa da Misericórdia na Casa de Maria. Que seja um tempo de nós retornarmos para a Igreja, de assumirmos a nossa fé e cada vez mais amarmos a Igreja e a Cristo. Desça sobre vós por intercessão de São João Paulo II e Santa Faustina. A bênção do Deus que é Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Viva a Misericórdia de Deus. Viva Jesus Misericordioso. É uma alegria participar da Festa da Divina Misericórdia aqui na Casa de Maria. Já tivemos também as celebrações lá na Catedral. E aqui eu venho com muita alegria porque também trabalhei como assistente eclesiástico nos anos de 2014, 2015. E voltar aqui é reviver a minha fé, a minha devoção mariana. E hoje, celebrando a Festa da Misericórdia, é um convite para o perdão, para a reconciliação do coração de Jesus, de horror, sangue e água. Lembrando o nosso batismo, a origem da nossa fé, e o sangue, o sacrifício, o cariço, a paixão, a sua morte e a ressurreição. Então, a Festa da Misericórdia é o retorno para o Pai, para a graça e para os ombros de Jesus, o Bom Pastor. Esteve presente o Padre Juracicá Valcante, que foi propulsor da Festa em 2001. A Misericórdia de Deus é o centro do Evangelho. Quando Jesus explicou a história do filho pródigo, aquele pai perdoa aquele filho que largou o pai, gastou a riqueza toda, abandonou, e ele perdoou e não cobrou nada. Então, é a misericórdia de Deus que nós precisamos. E lembrando o que o Papa falou sobre o perdão na família, a noiva não casa com um noivo perfeito. O noivo não casa com a noiva perfeita. Não tem nenhum filho perfeito, nenhum irmão perfeito. Todos nós estamos perdoando uns aos outros, e o perdão é um hábito de misericórdia. Tchau, tchau.